Saravá, caros amigos e irmãos umbandistas, coxalá que te abençoe, me abençoe e nos abençoe. Pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo Re... não, meu nome é Gustavo, responsável não. Eu sou o zelador do terreiro Senzala de Preto Velho, da cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Antes de eu começar esse vídeo, eu vou pedir encarecidamente pra vocês agora, nesse exato momento, já curte o vídeo, já compartilhe o vídeo e já deixe uma mensagem lá, Saravá Senzala, se você tiver algum tema de algum vídeo que você gostaria que nós falássemos aqui também, escreve nos comentários, meus irmãos, que inclusive esse vídeo aqui vai ser de um tema de um comentário, tá? Tô só esquecendo o nome da pessoa, mas vai esquecer o tema de um comentário. O que é o vídeo de hoje, Gustavo? O vídeo de hoje é uma coisa muito simples, mas antes disso, quem precisar de limpeza espiritual à distância, quem precisar de relacionamento com o marido, não tá muito bom, ou qualquer trabalho de abertura de caminho, entre em contato conosco, o telefone é 17991437770. O que é o vídeo de hoje, Gustavo? O vídeo de hoje é médiums que sai embriagado depois de uma gira. Se eu não estiver enganado, quem escreveu esse comentário foi uma mulher que chamava Suzana. Acho que é isso mesmo, se não tiver muito ingrado, mas é indiferente, ela vai saber de quem ela escreveu. E, minha irmã, esse vídeo é pra você, tá? Suzana, esse vídeo é pra você, eu tenho quase certeza que é o nome Suzana. E médiums que saem embriagados depois da gira, tá? Ou se embriagam depois da gira. Então, vamos lá. O médium que se embriaga depois da gira. Acabou a gira de Umbanda e o médium vai beber. Gustavo, tá certo ou tá errado? Meus irmãos, eu sempre aprendi desde o começo do meu desenvolvimento mediúnico que o seu preceito vai até a hora da gira. Depois da gira você faz o que você quiser. Só que vamos colocar alguns parênteses disso aí? Vamos. Você é uma pessoa que você sai do terreiro, vocês veem que as velas ficam firmadas, não ficam? Com toda a absoluta certeza. Você vai descansar. Os seus guias espirituais vão trabalhar. E querendo ou não, por mais que você esteja dormindo, ele está utilizando do ectoplasma, que é a sua energia vital, pra poder estar trabalhando. Ou, e muitas vezes, você vai trabalhar novamente no plano espiritual. Aí eu te pergunto. Você está sendo uma boa ferramenta, sendo que depois que acaba a gira, todas as giras que de repente tem no sábado, você vai pra casa do seu amigo, a gira acaba meia-noite, você fica até 5 horas da manhã, bebendo e chamando o urubu de meu louro de tão bêbado que você é, que você está. Sem contar que, querendo ou não, o médium de umbanda, ele é julgado, porque você é visto pelas pessoas. E se você está muito bêbado, sem noção, qual que é a credibilidade que você passa pras pessoas? Ah, Gustavo, então eu não posso viver. Você pode viver, só que toda ação tem uma reação. Você é médium de umbanda. Você trabalha com entidades de altíssimo grau de evolução espiritual. E existem determinadas coisas que não cabem. É claro, um dia ou outra, eu vou sair, vou tomar uma e tal. Está tudo tranquilo, meu irmão. Agora, toda gira, meu irmão, você beber igual tem cara que bebe, que não tem noção de tempo e espaço. Eu não estou falando de você ir tomar sua cervejinha, ficar tranquilo. Tem pessoas que bebem para cair. Ou tem pessoas que falam que não está bêbado e não tem noção de absolutamente nada. Que não está bêbado, ele está trebado. Então, eu vou falar para vocês. Depois do trabalho espiritual, os seus guias espirituais necessitam de energia para poder trabalhar. Eles trabalham com muitos e muitos médiums. Você entendeu? Você não se esqueça que você sai do seu corpo, nos dobramentos. E é ligado pelo fio de prata que te liga no cordão umbilical, no chacro umbilical. Então, eu acho que as pessoas têm que ter noção que o meu corpo é uma obra-prima, é uma joia rara, é a coisa mais importante que tem, porque a minha energia está vinculada ao meu corpo. E os guias espirituais necessitam de utilizar dessa energia, desse ectoplasma, para poder ajudar várias e várias outras pessoas. Mas se você está sujo, como que seus guias espirituais vão te auxiliar? Então, eu falo para vocês, senhores médiums, façam o que você quiser, do jeito que você quiser. Você tem um livre-arbítrio, eu não estou aqui para te julgar. Só que não esqueça, se por um acaso você faz alguma cagada, a pessoa não fala o nome do seu terreiro, a pessoa fala o nome da Umbanda, aquele Umbandista. Não, Umbanda é uma porcaria, suja o nome da sua religião. Então, lembre que toda ação toma reação. E é isso, meu irmão. Pode beber? Pode. Mas você bebe a bebida ou a bebida te bebe? Enquanto você beber ela, está tudo certo. O dia que ela começar a te beber, a te consumir, dá uma parada que você está no caminho errado. Tá certo? Que eu xalá abençoe a todos vocês, saravá caros, amigos e irmãos Umbandistas. Quem gostou do vídeo, curte, compartilhe e se inscreva no canal.